Hoje é um dia muito bonito e emocionante com o grupo novo e maior no presente. O grupo novo começou a februar e finalizou a primeira parte do trajeto com a dura quarta luna. E me tenho visto que estou somente orgulhosa e contente com a gente terminar, a demonstrar a perseverança e o push da nossa banda para terminar a primeira quarta luna. O grupo número 10 começou a februar, e agora temos inscrição para o grupo que começou a februar, com invitadores e jovens que estão no programa e conhecerem o projeto. A oficina não sabe o que está a februar. A oficina está na Marinis Caserla, com mais informações sobre a formação social, com as pessoas que ajudam a participar no projeto. Nós estamos ficando com o novo grupo e nós estamos ficando frutas de jovens que terminaram. Nós estamos ficando trabalhando de um bom caminho, de um bom trabalho. E está super positivo na comunidade de Aruba. O programa está na duração de cada grupo. Está durando de dois lunes. Está chegando em duas partes. A primeira parte e a terceira parte, que é uma parte militar. Quando nós estamos ficando na casa, nós estamos treinando em estilo militar. Nós estamos com a disciplina, a estrutura, trabalhando em tinta. E nós estamos com a disciplina de quatro lunes. E agora, quando nós terminamos quatro lunes, nós estamos ficando na certificação. E nós estamos com oito lunes, nós estamos com a parte de ensaio. Nós estamos com diferentes cursos. Por exemplo, papelamento, inglês, computador. Nós estamos com o curso e a gente está com o centro de uso. E as outras coisas são as companhias e as pessoas, nós estamos com o curso de emprego. Marina Caciano, a área do meio de início, abraça o projeto aqui. E, a parte de nós, nós estamos aqui em novo grupo. mas, recordando cada momento de cada grupo, como é o primeiro grupo, eu estou com o nosso futuro, para ter o mesmo futuro do nosso humano, o mesmo destino do nosso humano. É uma coisa importante para cada um do nosso mês, mas agora eu tenho alegria de ter uma família, porque eu sinto que é um momento grande para ter família, ter comunidade, ter barro de onde você está bem. É um orgulho, um grande, um grande para você. A minha presença é diferente do momento, no tempo do nosso leitano Kelly, do nosso leitano Quant, que é o Sr. Kelly, é muito que eu estou fazendo isso. Eu passei um reto de um reto, eu passei com ele, eu passei para o nosso campo, e eu passei para o nosso hotel, eu passei para o nosso hotel, mas eu vou demonstrar a disciplina e a voluntade, para coinar a vida do nosso humano, e passei para nós um aplauso, e vamos lá The L? L? Obrigado.